Fala pessoal beijo meu nome é rio mateus trans 11 vídeo-canal bom pra vocês é o seguinte é trazer esse vídeo pra vocês é qual o nome é quero que vocês me ajudem por favor comentem nos comentários e se vocês gostam gostando desse vídeo que vocês não não comentar meus vídeos é algo de algo de errado aqui mano olha isso essa é vida é fome da forma de vaca o procedor essa esse é o dia muito chamar aqui vai que é meu amigo da vida é o bom é escrito cansado pediu vocês ajudarem que eu pedi de vocês ajudarem e to rápido ramar aqui esteja martins e muito anima eu deixo esse vídeo pra vocês terça-feira agora acabei de lembrar segunda-feira agora galera vai ter o filme do gol do hotel no canal globo terra quente o gol de zero versus gol de zero dois reis dos monstros se to falando mentira eu vou pausar o vídeo aqui vou mostrar pra vocês olha só vai galera próxima segunda alguma coisa nos satélites os submarinos indicam o Godzilla passando batido pela Argentina escaneando todo o hemisfério sul até agora nada podem suspender as buscas pessoal estão captando uma pulsação já sabemos onde ele vai aparecer só que não estará sozinho são animais se levantando para recuperar o mundo já foi deles Godzilla 2 o rei dos monstros na sua tela quente eu vou te ferir isso galera vou te ferir isso galera tô falando tô falando sério aí tá escrito gol de zero dois na globo terra quente à noite 10 horas da noite tô falando galera tô falando 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 vocês olha gente se eu assisti vídeo se eu assisti para ter 120 inscritos esse vídeo para ter certeza que eu quero bater 120 inscritos eu faço animação eu faço animação eu vou dizer a droga também para mais uma coisa desculpe tem brigado com 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 comércio gol de zanzelador animador e dc2 desculpa perdão eu sei que eu errei mais perdão é porque eu tava com raiva de uma alguma coisa que eu tava de raiva e raiva de alguma coisa você sabe né como é que eu sinto é ver se você já está próximo vídeo de beijão vai ter de vocês falou foi ótimo abraço falou até mais tchau até amanhã tchau e falou